A MESA COM A JORGETTE A MESA COM A JORGETTE A MESA COM A JORGETTE Sendo assim consegue juntar a Fadista e a Amiga Num mesmo pacote Claro, a Amiga sobrepõe-se à Fadista Ainda bem que assim é Traz algo que gostaria de partilhar connosco? Trago, trago Então vamos lá Porque pensei que neste momento todas as palavras que queiramos dizer não são fáceis E pensei que a Jorgette vai gostar do que eu escrevi e também partilhar com vocês É um misto de... Está tudo aqui, aquilo que eu sinto por ela Mas é sempre muito mais fácil para quem está neste lugar dizer as palavras certas E todas as palavras que escrevi e que irei ler Têm como finalidade dar a conhecer um pouco mais sobre o longo percurso de vida e da carreira da Jorgette Jesus Nasceu nesta cidade à beira de Sado Não digo há quanto tempo Pois na verdade a uma senhora tão bonita Não se pergunta a idade A sua mãe, trabalhadora conserveira O seu pai, cabo de mar Não teve irmãos Portanto, foi sempre a princesa do lar O pai, que já gostava de Fado Pedia-lhe sempre para cantar E foi assim que certo dia, por brincadeira Colocou a pequena de pé numa cadeira E com sua voz de menina, cor de franzino Com lancinhos nas tranças, cantou e encantou Com o encanto natural das crianças Cresceu A juventude foi passada entre estudos e cantigas Vivendo naquele tempo Tudo o que era permitido às raparigas Ainda muito jovem Conheceu um rapaz por quem se apaixonou Namoro que o seu pai não aprovou E que tudo fez para impedir que chegasse a casamento Mas o amor manteve-se Mesmo sem o paternal Com o sentimento Foi um tempo atribulado Mas em que o amor venceu Talvez porque tinham em comum Um grande amor por Fado E o casamento aconteceu Nasceu um filho O Carlos Manuel O selo da união que é mais sagrado E enquanto o tempo passava Ele crescia Estudava E foi mais um sonho realizado Enquanto a vida decorria Outro sonho nascia Com o casal Jesus Estubal viria a ter uma casa de Fado Em honra da cidade Que se chamava Ribeirinha do Sado Por aí passaram De que haja cantigas e alegria para dar Ela lá está Pronta para sorrir Pronta para cantar E é vê-la nas marchas E quem a viu de certo Reparou Que nem só o Fado A encantou E que ama o que faz Como quem ama a vida Eu Eu Sem receio de errar Posso afirmar Que para a Georgette ser feliz Basta cantar Se descrevo a Georgette Na sua vida Em que o Fado É a porta que se abre A tudo o que mais ama e quer O que poderei dizer Sobre a Georgette Mulher Ela é Mulher-mãe Mulher-avó E já bisavó também Uma vida dedicada a todos A quem quer bem Não posso fechar aqui Este texto que escrevi Entre a prosa e a poesia Sem uma alusão fazer Ao homem que sempre esteve Ao lado desta mulher Tantos anos em comum A percorrerem caminhos Com tal força Com tal garra Que os seus corpos Se assemelham à forma de uma guitarra Que continuem assim Até ao fim Antes de terminar Gostava de me dirigir À minha querida amiga E como se estivéssemos Numa conversa a duas Dizer-lhe Querida Georgette Sei o que sente o seu coração Ao receber esta homenagem Tão merecida Também eu estou feliz Gosto muito Que se façam homenagens em vida Esta Alexandrina Sabe a toda Carvista As palavras que ouvir As flores e os abraços Que lhe derem Os aplausos que receber Foi você Que fez por merecer Com a sua dedicação e amor Coragem e alegria São uma lição de vida Admiro-a Uma mulher que se agarra Com a sua mulher que se agarra com firmeza E com muito coração Aos momentos em que a vida está sem sentido Ou sem razão Quando o seu corpo cansado Pedia descanso e lhe dizia E lhe o dizia Procurava o Shailo E ao encontrar E ao encontrar o Fado mais feliz Ela se sentia Hoje Tem aqui o que mais gosta Amigos Guitarras Guitarras Agora para a nossa Georgette Que título Daria É esse poema Eu já escrevi um Fado Que não tive coragem De dar à Georgette Porque o percurso da Georgette Como tudo na vida Tudo na nossa vida E tem princípio Meio E fim É natural Que depois De uma carreira tão longa A Georgette Tenha sentido E sente Todos nós sabemos Que ela Está naquela fase Em que o Fado Foi da vida dela Já não é É dentro do coração Mas na voz Já não consegue chegar lá No entanto Eu escrevi um Fado Nem vou Um dia será cantado Talvez por alguém Em que Não era uma despedida Porque não seria tão dramática A escrever uma letra assim Mas é quase um adeus A toda esta carreira Tão bonita que ela teve Mas isso acontece com todos Com todos nós Quem escreve Quem Por todos os seus percursos O título Se não estou em erro Para não dizer O fiel Daquele título Do Fado Que escrevi Poderia inventar um outro Aquilo que é Que Fado Que título é que eu lhe daria Talvez O Fado Foi a minha vida Eu acho que O título é sempre o mais correto Porque a Georgette Todos nós sabemos Que o Fado Teve muita importância Na vida dela E isso Com certeza Que a descreveria Muito bem Eu penso também que sim De outra forma Não seria a forma De elogiar-me Quero-te agradecer também Pela tua amizade Muito obrigado Por teres aceitado este convite E muitos parabéns E está a correr muito bem Com as calmas Para o senhor Dinho da praia Obrigado Obrigado